Era o flash de um evento, curtinho. Depois foi para dez minutos, depois foi para meia hora. Eu acho que as pessoas sempre com uma dose a mais, elas ficavam mais falantes, não é? Tanto que eu falava para a minha produção, vamos fazer fulano, não, não, deixa ele chegar, ele vai tomar um e a gente vai lá. Acho que um pouco de álcool deixava a festa com uma alteração positiva. Salute, ratinho. Eu até brinco, né, que o sujeito que não bebe nada é abstemio, ele é muito ruim. Os grandes malfeitores da história eram abstemios. O Hitler era abstemio, Mussolini era abstemio, quem mais era abstemio? Didi Amin Dadá era o outro. Aí eu falava, a pessoa ligeiramente lubrificada, pode ser com pró-seco, é melhor marido, é melhor negociante, é melhor tudo, é melhor em tudo. Então eu fazia essa brincadeira, era uma brincadeira, mas todo mundo usava isso. Ah, vou ficar lubrificado. Hoje, na festa mais elegante da temporada, a festa de José Vitor Oliva e José Pascovici. Fiquei a botar a minha câmera dentro do Galley. Ali tinha glamour mesmo, sabe? Era uma coisa natural. As pessoas não se escondiam, as pessoas se entregavam. Hoje nem tem mais isso, nem sei onde mais as pessoas estão indo. Está de casa, vai jantar e vai voltar para casa para assistir televisão. Espero que assista o meu programa na sexta-feira. Nós vamos atrás de coisas que as pessoas não conhecem. O meu telespectador já pode ter ido cem vezes a Paris. Ele sempre vai descobrir na minha reportagem algo que ele não fez e que ele vai ficar com vontade de fazer. Vai ter flashback, que o meu arquivo é muito valioso, muito bacana. Tem uma entrevista, eu e a Sônia Braga fumando os dois no ar. Um jogava a fumaça na cara do outro e aí a entrevista rodava. Eu tenho entrevista com muita gente. Então a gente vai reviver esses bons momentos que eu tive fazendo o flashback que vai para a segunda parte. E aí, vai contando, legal. Aí foi. O que o público está mais gostando é fofoca escandalosa. E é um lado que eu nunca frequentei. O público acostumou a me ver sempre trazendo coisas boas. E eu não queria trazer coisas ruins para o meu público. Eu, se quisesse continuar com a audiência e com o patrocinador, que é importante, eu teria que fazer o jogo daquele momento, que é invadir casos que eles todos invadem. Aliás, até às vezes com grande talento. E às vezes não. Mas eu não queria isso. Com essa estampa você divide para as novelas. Ah, Mauri, vou te dar um beijo então de novela. Eu evitava polêmicas. Evitei muitas polêmicas. Algumas a gente alimentava, né? Mas não como é essa agressividade de agora. Mauri, o que o senhor acha sobre essa era dos influenciadores? Eu acho uma porcaria isso, sabe? Um equívoco. Qualquer hoje menina vira influencer. E ela não é nomeada influencer. Ela se auto-intitula influencer. Ela influencia o quê? O gato a fazer xixi no lugar certo em casa? Vira uma influencer? Eu acho que está muito... Tem influencers de verdade. Sem a gente se esquecer disso. Mas a manada que entrou é desconcertante. A gente fica perdendo muito tempo se a gente quiser ficar a par do que está rolando na internet. Eu testo o sucesso de um programa a partir das pessoas que falam Eu vi, eu vi, eu vi. E muitas pessoas me disseram Eu vi, eu vi, eu vi. Então, parabéns. A celebridade, quando tem uma grande notícia a respeito dela, ela não vai me ligar. Ela publica no Instagram. Pronto, você já foi. Tem uma coisa também. Uma coisa é eu falar de mim. Outra coisa é você falar de mim. Tem essa diferença. A pessoa que posta sobre si e as pessoas que postam sobre ela. Dá para entender. Eu acho que entrevistar o Amario Júnior é como dar uma notícia para o William Bonner. É como se eu assaltasse o Maluf. É como se... você está me entendendo? É o negativo. É como se o Ike Batista me pedisse um dinheiro emprestado. Eu falasse, Marcelo, me empreste 50 contas. Por favor, estou passando necessidade. É o Damiê do Tua há 30 anos no ar. 30 anos. Eu achava o máximo. Eu achava o máximo. O Carioca, maravilhoso, inventou o Amauri Dumbo. Nem sei porque que ele fala Dumbo, porque as minhas orelhas não são diabano. Aleu, amigo! Mas eu entro assim. Eu não entro assim. Ele me legou um público, um novo público. Mais jovem, que não assistia ao meu programa por causa do Carioca, acabou assistindo. Aí eu vou ser entrevistado então. Eu que vou entrevistar você, Amauri Júnior. Tudo combinado. É televisão! Quanto mais idoso, mais na porta de saída está. Mas é inexorável, não é? A televisão é feita de gente bonita. Eu acho que tem que ser feita uma avaliação nessa história. Não vamos botar nada que desagrade o público. E a pessoa de idade acho que tem que começar sempre a procurar o seu lugar onde ele caiba, onde ele possa ser útil. Pode ser até na televisão. Sabe que eu nunca fiz terapia, mas estou precisando fazer agora. Todo mundo fala que é ótimo, não é? Mas eu procuro me cuidar na medida do possível. Eu ainda fumo. É mal. Estou fazendo uma batalha mortal para poder me livrar do vício. Nada conseguiu. O álcool puxa os garros também. Eu estou abandonando também aquela coisa compulsiva de se beber para ficar eufórico. Mas bebe casualmente aí. Também. Não dá para beber, né? Não pode beber, não pode fumar. Não pode... Tem que fazer exercício. Vou dizer para quê. É isso. Obrigado, gente. Tchau. 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 Tchau.